Obrigado pelo apresento É a primeira vez que vim ficar aqui à guarda Sem ordem não dá nada, sem ordem não dá nada Tá aqui a guarda Bem, eu acho que comecei a por uma, tem o mesmo nome da banda Não dá nada Essa música é dedicada às pedras Às pedras Não dá nada, sem ordem não dá nada Tem que entrar no bolo Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E até a próxima 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 E só agora E só 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 E só